Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Aconteceu na manhã desta segunda-feira uma reunião com o objetivo de discutir sobre a duplicação da BR-116. O encontro com representantes dos municípios entre Guaíbe e Rio Grande ocorreu às 11h da manhã em TAPES. E o resultado do FIES foi advogado hoje na página do programa na internet. Ele poderá também ser verificado nas instituições de ensino participantes. Ao todo, são ofertadas 100 mil vagas na modalidade Juro Zero e 450 mil na modalidade PFIES. As duas modalidades têm apenas uma chamada. E a Receita Federal liberou hoje, às 8h da manhã, o programa gerador da Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física. O contribuinte pode preencher a declaração e aguardar o início do período de envio, que vai das 8h da manhã do dia 7 de março até às 23h59 do dia 30 de abril de 2019 pela internet. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.